O cuidado com o meio ambiente sempre foi uma das nossas prioridades e pensando nisso, nós do BMW Group Brasil estamos ampliando nossas práticas sustentáveis com o projeto Seal the Deal, o selante de PVC que é utilizado no processo de pintura, se tornou um dos nossos aliados no desenvolvimento de bens utilizáveis em parceria com empresas locais. Vamos entender o processo? Graças à implementação de diversas práticas na coleta e padronização do resíduo, estes materiais que antes já eram descartados de maneira adequada, hoje ganham uma nova vida, sendo reinseridos no ciclo de criação de valor, na fabricação de tapetes e outros materiais. As sobras inevitáveis do selante de PVC são separadas de maneira estratégica e com cuidados específicos para garantir a sua qualidade e potencial de reuso. O material é então destinado às empresas parceiras locais que utilizam o selante como matéria-prima em seu processo produtivo. De volta à montadora, os tapetes são utilizados nos carros de nossa frota e na nossa fábrica. Através do processo de expansão do ciclo de vida do selante, o Seal the Deal tem o potencial global de impedir a emissão de mais de 2.500 toneladas de gás carbônico em um ano, referente ao material que seria adquirido de outra forma por empresas que usam o PVC de matéria-prima, e evita o uso de 15 milhões de litros de água. Com iniciativas como esta, combatemos os impactos do aquecimento global, ajudamos a promover negócios locais e atuamos para uma produção mais limpa e eficiente. Dessa maneira, nossas práticas vão em direção do desenvolvimento sustentável, garantindo a qualidade já conhecida em nossos veículos.